Veio até mim Quem deixou me olhar assim Não pediu minha permissão Não pude evitar, tirou meu ar Fiquei sem chão Fiquei sem chão Fiquei sem chão É tudo que eu posso lhe adiantar Não quer um beijo se eu posso ter o teu olhar Cai na dança, cai Vem pra roda da malemolência Música Ai, menino bonito, menino bonito, ai É tudo que eu posso lhe adiantar É, porque eu vejo, se eu posso ter o teu olhar Cada dança cai, vibra a roda da malemolência É, porque eu posso ter o teu olhar 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 É, porque eu posso ter o teu olhar